Um mês de celebração, mas é um mês também de luta, né? Nós ainda estamos lutando para consolidar direitos que são fundamentais para as mulheres, para as mães, mulheres trabalhadoras. Direito a ter uma creche segura para deixar seus filhos, direito à saúde integral das mulheres, políticas de combate à violência, ao feminicídio, que ainda é muito marcante no estado do Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Então é um mês de celebração, mas é um mês de muita luta e de muita resistência. E aqui na LERJ a gente vai ter aí um mês inteiro para aprovar uma série de legislações, de proposições de deputados e sobretudo de deputadas para defender o direito das mulheres no Rio de Janeiro. Direito a ganhar salário igual, a ter saúde, a ter acesso à qualificação profissional, enfim, uma série de direitos que ainda são legados para as mulheres no estado do Rio de Janeiro e no Brasil inteiro.